A CIDADE NO BRASIL Tu podes vir a ter, se quiseres, tu podes vir a ter, agora já, tu podes encontrar um novo caminho, tu podes vir a ter, papapapa, a vida transformada, ligada, falo sobre vida singular, a vida transformada, pra frente, falo sobre vida atual. Tu podes vir a ter, se quiseres, tu podes vir a ter, agora já, tu podes encontrar um novo caminho, tu podes vir a ter, papapapa, a vida transformada, ligada, Tu não sentir as nas e logo, a vida transformada, pra frente, falo sobre vida, que é real. Tu podes vir a ter, se quiseres, tu podes vir a ter, agora já, tu podes encontrar um novo caminho, tu podes encontrar um novo caminho, tu podes encontrar um novo caminho. Tu podes vir a ter, se quiseres, 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 Obrigado.